Olha só, gente, vamos fazer mais um brinquedo usando garrafa pé. Esse aqui tá sujinho, eu vou lavar, que não saiu, tá? E a gente vai cortar aqui a metade dessa parte lisa, tá? Da garrafa. Mais ou menos aqui assim, ó. Faz um furinho. Vamos aproveitar que já estamos aqui, vamos fazer outro furinho aqui, ó. Já faz um furo aqui. E outro aqui. Pronto. Vai vir aqui com a tesoura. E vamos cortar. É bom que seja duas garrafas do mesmo formato. Se for duas de coca, duas de coca e assim vai. Ó, desce aqui e já cortei aqui, ó. Cadê o furo? A gente vai fazer duas argolas. Guarda o potinho ali pra gente fazer. Cuidado pra não se cortar, tá, gente? Ó, vai devagarinho. Coloca aqui a ponta da tesoura. É bom a tesoura pequena, porque tá lá na cozinha, esqueci de trazer. Ó. Vai dividir. Fazer duas argolas. Do jeito que você cortar essa, você vai cortar a outra. Corta, tá? Corta as duas do mesmo jeito. Como eu já tô mostrando essa aqui, então, eu vou cortar a outra sem mostrar. Ajeita aqui, ó, bem legal. As duas argolinhas. Eu tô fazendo, gente, porque havia uma inscrita aqui do canal, pediu alguma ideia de brinquedo pra menino. Aí, eu já fiz um... Um chama Bilboque, outro chama Boboque, não sei. É um brinquedinho aí. Você tem que acertar a bolinha dentro do cone. Ó, fiz assim. Nós vamos precisar disso aqui. Então, a gente vai fazer naquela do mesmo jeito. Dois anéis e uma parte dessa. Olha só, gente. Já fiz, ó, as argolas que a gente vai precisar. Peguei, né, aquela parte lá. Desliga o ferro da tomada, gente. Depois que estiver quente. Pelo amor de Deus. Não façam isso com o ferro na tomada. Deixa ele aquecer bastante. Aí, quando ele aquecer, você vem fazendo isso. Aí, você não fecha, ó. Ela vai entortando. Aí, você vai enredondando e coloca o outro lado. Não fecha o círculo com a mão toda pra não abafar e entrar ar e derreter a garrafa do jeito que a gente não quer. Você vai apertar. A tela ir diminuindo. Segurando mesmo e apertando pra baixo. Ela vai diminuindo, porque o ferro tá quente. Deixando sempre o ar passar pela mão, tá? Não queima a mão, não. Esquenta um pouco, mas não queima. Mas é importante deixar desligado da tomada. O meu não tá ligado da tomada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pra não levar choque. Vai, porque como tá desligado e eu desliguei, aí o tempo de eu ajeitar aqui já foi esfriando mais. Você vai colocá-lo, olha só. Pode deixar só assim. Eu gosto de deixar desse jeito que fica mais resistente. E é basicamente isso, ó. Vou ter que aquecer o ferro de novo. Porque ele tá frio já. Esfriou. Vai demorar muito. Deixa eu esquentar ele mais um pouquinho. Esquentei mais, ó. Tem no máximo. Se você não quiser sujar seu ferro, você coloca um papel manteiga aqui na parte do alumínio do ferro. Vai apertando os ladinhos. Vai ficar igualzinho, ó. Tá vendo? Deixa eu botar meu ferro ali no chão. A gente vai precisar de barbante. Você vai cortar dois tamanhos iguais. Pode ser um metro e meio. Dois metros. Você que sabe aí. Se as crianças for pequenas, você vai cortar um metro e meio e tá bom. Aqui eu vou cortar dois tamanhos aqui de dois metros, tá? Ó, cortei, tá? E a gente vai passar pela garrafa. Passar pela garrafa. Lembrando aqui que esse pedido, né, foi abrir uma casca que pediu pra fazer, gente, ideia de brinquedo com reciclagem, né, pra menino. Só que esse é unissex, né? Não tem uma coisa específica. Porque ela tinha pedido pra mim fazer, pra menina, né, uma batedeira com galão. Só uma coisa eu fiz com galão. E aí, olha, você vai pegar, olha, essa parte menor, que eu cortei um centímetro menor do que essa. E vai colocar aqui. Dá uma amassadinha. É um jeitinho, tá? Aí ela vai encaixar. Não vai precisar vir com cola, não. Ó, você dá uma amassadinha pra entrar o ar. Aqui, que ela encaixa. Não sai, não sai. E a criança vai brincar, vai sair. Não sai. Mas se você quiser reforçar, coloca uma filha. Mas não precisa. Ó, você amassa pra ela entrar. Conforme você amassou, entrou o ar e fechou. Vedou aqui, ó. Tá vendo? Eu tô tentando tirar e não sai. Então, não vai sair. Aí, numa ponta aqui da corda, do barbante, nós vamos amarrar de forma bem segura, né, o nosso barbante. Vamos fazer isso dos dois lados com uma. Do outro lado. Eu amarrei, põe muito cordão ali. Com a outra. Esse é o vai e vem, tá, gente? Eu espero que a Vilma goste da ideia. Ó, esse é um lado onde a criança vai segurar. E esse é o outro. O tamanho não tem, assim, exatidão. Ah, precisa ficar assim. Não. Mas, se você quiser, ó, junta. Vem aqui. Ó, sobrou um pedacinho. Aí, vamos amarrar aqui também. Tem que ver o lado certo também aqui, porque a gente vai tá abrindo assim, ó. Tem que ver quem tá na esquerda e quem fica na direita. Pra dar certo quando abrir. Ó. O cordão que tá lá na esquerda, fica na esquerda. Tô achando aqui a ponta. Eu acho que eu coloquei, gente, cordão demais. Eu vou é tirar mais aqui. Acho que um metro e pouco tá bom. Vou amarrar aqui. Tem que ser o mesmo cordão que tá aqui, ó. Uma argola. Dá um nó. Porque senão ele vai ficar cruzado aí dentro. Não precisa cortar essa pontinha, porque se você cortar, pode ser que o nó venha desatar, né? Aí, quando for de tarde, também, eu vou pegar minha menina. Agora, é duas horas da tarde. Eu vou pegar ela cinco horas. Aí, eu vou fazer com ela também. Essa parte. Como que brinca, como vai e vem aí de garrafa pet. E tá pronto, ó. Os lados aqui, ó. E agora, é só brincar. Essa parte aqui, você faz projetos, dois vazinhos, né? Se você não quiser fazer vazinho, vai colocar no saco separado do lixo. Por favor, gente, separa o material reciclável do lixo, dos resíduos, tá? Pra ajudar nossos irmãos catadores. A tampa, a gente vai guardar, juntar no saco. Você pode tá vendendo nos cantos de reciclagem, pra você ganhar um dinheirinho. Ou você pode doar. Tem que juntar de cinco quilos pra lá, pra você tá doando ou vendendo, né? Eu aponho na rua em todo canto. Gente, eu posso ver tampa que eu pego, e muita gente também pega e traz pra mim. A gente não pode ver uma tampa na rua. E é isso aí, gente. Olha só como ficou legal o nosso brinquedo. Agora, é só aguardar até mais tarde, pra gente mostrar como brinca. E aí E aí E aí E aí E aí E tá aqui, gente, né? O nosso vai e vem, né? Essas argolas, gente, dá pra vocês fazerem também pra fazer suporte pra pano de prato, que a gente compra aquelas argolas, né? Então, essa aqui dá pra você usar, ela fica bem resistente, tá bom? E eu espero que a Vilma goste, né? A Vilma casca, ela pediu. É uma inscrita do canal, ideias pra criança, né? De preferência pra menino, mas esse aqui é unissex. E também o outro que eu postei, se você não viu, dá uma olhada também com garrafa pet, bem fácil de fazer e bem legal também, tá bom? E é isso aí, se você gostou, comenta e deixa aí o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa aí o sininho das notificações, tá? Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau!